Fala galera, de volta para mais um vídeo no nosso canal, hoje eu vou mostrar um vídeo legal para vocês aqui, uma costela maravilhosa que fica aqui em Curicica, Jacaré Paguá, mas olha pertinho aqui do BRT aqui, muito fácil de chegar, é essa daqui olha, as churrascarias já estão todas aqui na rua, sai uma costela no bafo, um joelho de corpo, esse aqui é o restaurante, eu vou entrar lá dentro, vou mostrar tudo para vocês, vamos pedir uma comida legal e nós vamos mostrar para vocês tudo aqui para vocês, da melhor forma possível, para que vocês possam ter mais esse vídeo aí para vocês, mais essa dica legal, aqui olha, ao lado os carros param aqui, entendeu, é muito fácil de chegar, depois eu vou colocar o endereço, colocar o valor, colocar tudo para vocês, galera não se esqueça aí de nos ajudar aí, se inscrevendo no nosso canal, dando aquele like, se inscrevendo, compartilhando o vídeo com um amigo, ajuda esse canal a crescer, dá força para a gente aí, porque a gente vai fazer sempre um vídeo hoje aqui, é um vídeo bom para vocês aqui, tá bom galera? Fica com a gente aí, a gente vai mostrar tudo para vocês. Então galera, olha como é que é aqui, olha, ela fica assim, no plástico, na barra, olha que maravilha, galera, coisa linda, olha isso, vocês vão gostar, pode vir, olha que maravilha, coisa linda, olha. Aqui é o que? Aqui é o torresmo, lá é a bovina, então galera, vocês entenderam bem aí, tá? Fiquem conosco aí, eu vou mostrar tudo para vocês aqui hoje, não se esqueça de dar aquela força aí para a gente, valeu se inscrevendo no nosso canal, dando aquele like, Fica com a gente aí, fica com a gente aí, então galera, ao chegar aqui, você recebe essa cortesiazinha aqui, olha, é um croquetezinho de costela para você demonstrar. Estamos aqui dentro, olha, agora, essa é a mesa, aqui é um ambiente muito legal, é, um ambiente muito legal, vocês vão gostar. Vamos lá para dentro também, estou aqui com a minha galera, com a minha família, fica com a gente aí, galera, eu vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o preço, mas depois vocês quiserem, vocês pausam aí. Fiquem bem à vontade, tá vendo? Tem o preço de tudo, se quiser mais informação, a gente vai deixar o telefone, o endereço, quando a gente editar o vídeo. Valeu, galera? Aqui é a cozinha, vai gostar de comer aqui nesse lugar, olha, o fechinho saindo na hora, aqui é a cozinha, fica comigo, galera, vou mostrar tudo para vocês aqui. Olha, galera, tá chegando aqui. Fica com a gente, galera. Vou mostrar tudo pra vocês aqui hoje. Então, galera, tá chegando aqui a nossa refeição. Aos poucos, tá chegando. Vocês vão poder saborear essa maravilha aqui junto conosco. Tá, galera? Tá chegando. Vai vir agora a carne. Chegou aqui agora só uma pão e a venda. Viajar. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Olha isso, galera. Olha esse espetáculo. Aqui no nosso canal você não perde nada. É tudo na hora. Então, galera, tudo pra todos os que aqui você não perde nada. Você tem tudo comigo aqui. Agora a gente vai começar a comer e eu vou falar pra vocês. o que eu achei dessa maravilha aqui. Valeu, galera. Fica com a gente. Então, galera, prato pronto aqui agora. Vou começar a comer e já mostro pra vocês. Olha como é que tá a mesa. Eu vou começar a comer e já falo pra vocês. Vou dar a minha opinião sobre tudo aqui. Eu, galera, fui ficar com a gente aqui. Não abandona a gente, não. Então, galera, vou falar aqui pra vocês aqui quanto que deu a nossa conta, quanto que nós gastamos. Esse é o total. Então, galera, tem o que falar aqui que é tudo muito bom. Agradecer aqui a Balbinos Costela. Um excelente atendimento. Tudo muito bom. Quem vim aqui vai gostar. Então, galera, vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a todos aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar um like. Ajuda esse canal a crescer. Valeu, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.